Oi, aqui é a Selimara. Então, por favor, pega aí o seu roteiro de estudos, pega a sua caneta, acompanha a aula, porque tem dicas muito importantes para você, ok? Vamos lá? Vamos acompanhar esse trajeto aqui, ó. Nós temos aqui os ventrículos. O sangue sai do ventrículo direito, passando por uma artéria, que se chama artéria tronco pulmonar. Vai ser levado para os pulmões. Lá nos pulmões, ele vai ser transformado em sangue arterial. Aí ele vai ter que voltar para que lado? Esquerdo do coração. O sangue que volta, volta por veias. São as veias pulmonares. A partir do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. E o sangue arterial vai, então, ser ejetado pelo ventrículo esquerdo em uma artéria. A artéria se chama aorta. Da artéria aorta, ele passa por todo o nosso corpo e lá nos órgãos, ele vai ser transformado novamente em sangue venoso. As veias cava, vem, trazem o sangue venoso, desembocam no átrio direito. O átrio direito ejeta sangue para o ventrículo direito. Começa tudo de novo. e fixe que você precisa lembrar a relação entre ventrículos, átrios, artérias, veias, tipo de sangue que passa, por quais vasos sanguíneos. Isso é muito importante para você.